Abertura 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 Música 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 de sax de rock esse dito tá bom ah, espera aí não, não é riu o torta do canal Mulheres, quandoou, já vai ter muito a cor erguença, gente e tudo em óculos e se ela for o defeitos vão ver os reais vamos lá Se inscreva no canal. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau.